Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro de desenho youtubers E hoje eu estou realizando o blog das irmãs, é gente, a Maru e a Jero Gente, elas são muito engraçadas e de vocês eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo quando elas ganharam Elas ganham 75% entre elas e o Felipe Neto, tá bom? Bom, pra começar eu estou usando a caneta da Stabilo, sabe aquela bem fininha que eu uso em todos os meus vídeos? Tá gente, eu achei minha caneta até caso alguém estiver perguntando Porque eu não tinha achado minha caneta no meu outro vídeo, entendeu? Eu estou usando nesse vídeo aí mesmo, tá bom? Bom, elas são irmãs, gente, pra quem não sabe, elas são super engraçadas, super divertidas E o link do canal delas vai estar aí embaixo pra vocês verem, tá bom? Já me segue lá no meu Instagram pra você votar em qual youtuber você quer, tá bom? Fique ligado lá porque a qualquer momento eu posso postar um story entre dois youtubers pra vocês votarem, tá bom? Então fique de olho lá no meu Instagram Bom, se você já estiver gostando do vídeo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscrevam aí e ativem o sininho porque isso é muito importante, tá bom? Senão você não vai receber notificações quando eu postar um novo vídeo e vai ficar por fora de tudo, tá bom? Então não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Também não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Porque eu aposto que vocês devem estar gostando desse quadro desenhando youtubers que eu estou fazendo pra vocês, tá bom? E pra finalizar, eu vou pegar a caneta da Estabilo de novo e eu vou dar uma dica pra vocês Não usem os lápis aquareláveis da Faber-Castell com a caneta da Estabilo, tá bom? Porque sempre quando você usa a caneta da Estabilo, ela não é prova d'água, entendeu? Então corre risco de você molhar, quando você for usar aquarela Quando você for molhar, colocar água, o seu desenho pode borrar tudo, tá bom? Então não façam isso E assim ficou o desenho, gente Espero muito, mas muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de compartilhar com todos os amigos do meu canal, tá bom? Então um beijão, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!